Mas eu não ligo se foi trabalhar Não ligo se fez o cabelo Não ligo mais no celular No nosso fogo eu pus um gelo É que eu pego as coisas no ar Olha o jeito que tá Não vai dar mais pra ficar Paro pra analisar É um ponto final na frase de efeito Mas quanto tempo que eu perdi Tentando te encontrar Quanto tempo cê perdeu Tentando me evitar Mas errando sem saber Mas querendo acertar Eu juro por Deus que eu tento, tento Mas às vezes não dá Vou pergulhar no céu Beber suas lágrimas que tem sabor de mar Quanto mais perto de você me sinto longe Mais como a única certeza de te encontrar Mas vou mergulhar no oceano Beber suas lágrimas que tem sabor de mar Quanto mais perto de você me sinto longe Mais como a única certeza de te encontrar Quanto mais perto de você me sinto longe Mais como a única certeza de te encontrar Mas eu não ligo se foi trabalhar Não ligo se fez o cabelo Não ligo mais no celular No nosso fogo eu pus um gelo É que eu pego as coisas no ar Olha o jeito que tá Não vai dar mais pra ficar Paro pra analisar É um ponto final na frase de efeito Mas quanto tempo que eu perdi Tentando te encontrar Quanto tempo cê perdeu Tentando me evitar Nós errando sem saber Nós querendo acertar Eu juro por Deus que eu tento, tento Mas às vezes não dá Vou pergulhar no oceano Beber suas lágrimas que tem sabor de mar Quanto mais perto de você me sinto longe Mais como a única certeza de te encontrar Quanto mais perto de você me sinto longe Mais como a única certeza de te encontrar Quero te encontrar Quanto mais perto de você me sinto longe Mais como a única certeza de te encontrar